Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também uma saudação do Partido Socialista aos peticionários, cerca de 50 mil na pessoa do primeiro proponente José Wallenstein, sinal de vitalidade da nossa democracia participativa e da grande mobilização em torno de uma matéria que reputamos de relevante. A primeira nota que queria deixar em nome do Partido Socialista é que obviamente o direito à saúde e bem-estar das nossas crianças e jovens remete-nos para a Convenção dos Direitos da Criança e é obviamente um imperativo político, um imperativo programático e nessa sequência o Partido Socialista demonstrou toda a vontade de, em convergência e em consenso, encontrar um conjunto de medidas, soluções e recomendações que possam obviamente mudar este assunto e este problema já diagnosticado há muitos anos. A verdade é que a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens e alunos é algo que nos merece particular a preocupação e de acordo com os peticionários orgia resolver o grave problema de saúde pública que o excesso de peso do deputado das mochilas poderia carrear para a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens. Já a Organização Mundial de Saúde, o ADEC, a Observatório dos Recursos Educativos, um conjunto de instâncias nacionais, europeias e internacionais têm vindo a alertar para esta questão. São mochilas que não devem ter um peso superior ao que é clinicamente recomendado, que é 10 a 15% do peso do total corporal dos alunos. Por isso, o grupo do Partido Socialista reconhece que esta questão de saúde teria que ser tratada e a verdade é que depois de ouvirmos no nosso grupo de trabalho contributos escritos, os pais, através da CONFAP, através da CNIP, bem como a Direção-Geral de Saúde e também a área da pediatria e a área de ortopedia, conseguimos elaborar um texto que, grosso modo, tem recomendações a três níveis, ao nível dos edifícios escolares para a sua adaptação futura em termos de cacifos, em termos de sala fixa por turma, um segundo nível dos manuais escolares e recursos didáticos e melhoria de práticas pedagógicas, designadamente também a utilização gradual de suportes digitais, a menção do peso dos manuais escolares e ao nível, sem nível muito importante, que é o nível da sensibilização e educação para a saúde, com uma campanha nacional que envolva professores, pais e alunos e que envolva também, obviamente, a necessidade de orientações formativas para os alunos e um estudo aprofundado da Direção-Geral de Saúde. Ou seja, um nível tripartido, onde o Poder Central e o Ministério da Educação, onde o nível local, a escola e as famílias são interpeladas e convocadas a participar neste processo e neste problema, visando a resolução do mesmo. Para terminar, dizer que este debate é um debate também que nos deve convocar para a educação física, para a prática de hábitos saudáveis nas nossas crianças e, de um ponto de vista interno municipal, a equipa da educação e a equipa da saúde ao nível governamental tem vindo a preocupar-se, sinceramente, com a saúde visual, a saúde oral e a alimentação escolar das nossas crianças e este processo é um processo que também requer essa articulação interministerial. Por último, dizer que, acima de tudo, queremos que as crianças de hoje sejam adultos saudáveis amanhã e o que é importante, acima de tudo, não é acrescentar anos à vida, é acrescentar vida saudável aos anos. Muito obrigada.